Campo das Águas Vivas Só mais dois minutos, Patrick! É! Olha aí, vem ele! Quem? Fechada, aberta. Obrigado, seu guarda! É, valeu! Que é... Não esqueceu de uma coisa? É, de uma coisa! Por favor, me mostrem as licenças para caçar água viva. Eba! Olha, Patrick, eu peguei um tipo raro, com três manchas brilhantes. Ei, eu peguei uma também! Essa aqui tem cinco manchas! Patrick, adivinha? Já sei, você gosta tanto daqui que tá sentindo vontade de cantar, não é? É, como adivinhou? Bom, é que eu tô sentindo o movimento chegando em mim também. Então vamos começar a cantar. Quer dizer, a canção da Água Viva? Exatamente! Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Cante com a gente então! Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Essa é Sua Canção! Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Cante com a gente então! Água Viva, 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 Essa é Sua Canção! Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Água Viva, Todo Mundo... Cante com a gente então! Não é incrível essas criaturas majestosas terem os campos das Águas Vivas como lá? Com certeza! E é muito conveniente também, de acordo com essa placona! Placona? Eu não tô ouvindo... Água Viva, Saltitante, que placona! Ela diz futuras instalações da Superestrada da Coxa! Superestrada? Sabe o que isso significa? Bom, eu sei! É como as outras estradas, só que sem sinais de vale! Eu sei o que é uma superestrada! Eu quis dizer para as Águas Vivas! Para nós! Para os Campos das Águas Vivas! Ah, desculpe! O que você está querendo dizer é que se eles construírem essa superestrada pelos Campos das Águas Vivas, cada espécie de flora e fauna que tem seu habitat aqui será expulsa do ecossistema que formaram e serão totalmente destruídas! É uma versão simplificada, mas sim, mais ou menos isso! Por isso eu faço aqui a promessa solene de impedir que essa tal de Superestrada da Concha venha a ser construída! Superestrada da Concha venha a ser construída!